Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Um homem de 57 anos que não teve o nome divulgado natural de Pelotas ficou ferido após um acidente de trânsito na BR-116, cerca de 2 km da esquina Nova Tapes, na tarde da terça-feira, 13 de março. Conforme informações, a colisão envolveu uma motocicleta BMW de cor branca e um veículo Escort de cor Bordeaux com placas de Tapes. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Escort, que estava sendo guiado por uma mulher e seguia por uma estrada vicinal, acabou colidindo ao entrar na rodovia com a motocicleta que seguia para a capital. Com a colisão, a roda dianteira da moto ficou presa em uma das portas do automóvel e o motociclista acabou caindo em uma mata às margens da rodovia. O condutor da motocicleta, que teve uma fratura no pé esquerdo, foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para receber os devidos atendimentos. Em seguida, foi removido ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã, onde foi medicado e liberado. A motorista do veículo não ficou ferida. Música Música